E aí, meu, qual que foi a primeira linha que você abraçou de cara? Onde que era? Assim que eu peguei a promoção, eu fui transferido pra outra garagem, pra outra unidade. Eu fui pra, na época, São José. Cara! É. Que é lá na... Não, é São Paulo mesmo. Garagem chamada São José. Ah, tá, bora. Que é ali em Altura Alvim. Entendi. E eu fui fazer uma linha que era 2059. Que era a galinha de ovos da empresa, mano, né? Uma linha que dá muita gente. Eu acho que é Guaianazes, Vila Amara, se eu não me engano. E, meu, muita gente. E logo de cara... E na Expandir, que é onde eu trabalho hoje, é muito carro automático. E lá, mano, era só carro cambiado. Eu falei, meu Deus. Eu lembro que o primeiro dia eu fui pra lá, os caras falaram, é, pega esse carro aí. Eu falei, tá. Mano, quando eu sentei, já vi glotando. Eu falei, meu Deus, mano. De onde é que tá saindo tanta gente? E fui da viagem, cara. Eu olhei assim, mano, passando a Praça do Forró. E o pessoal que mora ali na Zona Leste sabe, cara. Mano, um topo, velho. Um topo. E na ponta da merda do topo, um ponto. Eu falei, não, cara. Não, não, não. Não pode ser, mano. Ninguém vai dar sinal, Tomara. Eu falei, eu tô subindo devagarinho, tal. Eu falei, mano, ninguém vai dar sinal. Deram sinal pra descer e deram sinal pra embarcar, cara. Eu parei, mano. Primeiro dia, cara. Sua, calça branca, né? Calça branca. E aí eu parei. Eu falei, meu Deus. Quando eu olho assim pelo retrovisor, o colega me cola assim, ó. Puta, anda no espaço. Busão atrás, mano. Eu falei, mano, lascou. Agora vai bater. Vai esbagaçar tudo. E, mano, olha. Aí fechei as portas. Eu falei, meu Deus, me ajuda, por favor. Aí, mano, eu tirei a folga da embreagem, que é motorista, sabe? Tirei a folga da embreagem, até a primeira. Aí meu pai falava, ó, aperta o freio até o final que ele fica paradinho. Mano, eu quase quebrei o pedal. Tanta coisa que eu coloquei naquilo. E sai, o carro saiu bem na moralzinha. Vai, 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 vai. Quando eu pegar uma vez, eu já joguei a segunda. Mano, foi um alívio, cara, quando o carro saiu daquela ladeira, mano. Mas um alívio. Aí eu falei, não, meu, não é possível, cara. Não, se toda vez eu vou ter que passar por isso, cara, não, não, não. Então, bora, vai dar merda. Não. Falei, não, meu, não, não tem condições, cara, não tem condições. Mas aí, cara, o dia a dia, mano, na prática. Você já até preferia parar lá, né? Não, também não, também não, né? Mas a prática leva a perfeição.